A Prefeitura de Itabaiana está reconstruindo a história do seu município e trazendo muito mais qualidade de vida para o povo itabaianense. Já são mais de 50 obras e ações que beneficiam milhares de pessoas. A população se sente satisfeita, é uma unanimidade aqui no nosso povoado e creio em muitos lugares, porque quando a gente passa por aí, vê realmente o toque e a marca da administração do prefeito Valmir. Muitos outros itabaianenses estão tendo as vidas transformadas através das obras e ações da nova administração municipal. Ao assumir a Prefeitura, a atual gestão encontrou uma dívida de mais de 23 milhões de reais deixada pela administração anterior. Eram salários atrasados, contribuições sindicais que não estavam sendo pagas, entre outras irregularidades. Mas agora, a história é outra. O débito com os servidores foi pago e hoje todos recebem o salário em dia. A atual gestão recuperou a credibilidade do funcionalismo municipal, que estava em baixa. Nesses dois anos e cinco meses de trabalho, temos visto nascer uma nova itabaiana. Uma cidade onde o dinheiro público é aplicado com transparência, responsabilidade e honestidade. E o resultado está aí, para todo mundo ver. Já são quase 200 ruas pavimentadas, tanto na sede do município, quanto nos povoados. E a população agradece. Hoje a coisa está maravilhosa. Depois que Valmir entrou na Prefeitura, foi que a melhorou, foi 120%. Todo mundo aí andando aí no enxuto, hoje aí não se mela de jeito nenhum, não tem esse negócio de lama, não tem nada aí mais. Está uma maravilha aí agora, essa avenida. Para quem era aqui, porque aqui era um corredor, só tinha mato e lama aqui. Além das ruas pavimentadas, o povoado Zangue ainda foi beneficiado com um posto médico e uma praça. No povoado Rio das Pedras, os moradores ganharam ainda novos pontos de ônibus e uma quadra. Ao todo, foram quatro quadras poliesportivas construídas no município. Afinal de contas, garantia, esporte e lazer para a nossa gente também é prioridade da Prefeitura de Itabaiana. E por falar em lazer, o povoado Mangabeira ganhou uma bela praça com ofiteatro, quadra de futebol de areia e parque infantil. Já no povoado Agrovila, além da praça e das ruas pavimentadas, a educação foi garantida com a reforma de escola. Na avenida Antônio Cornélio, foram quase dois quilômetros de pavimentação. Isso sem falar no bairro Sítio Porto, que agora conta com rede de esgoto e pavimentação em todas as ruas. E para estimular a socialização dos habitantes da cidade, a Prefeitura de Itabaiana construiu a Praça da Juventude. Hoje, o nosso povo desfruta da jardinagem, da quadra, de um anfiteatro e ainda de um local para a prática de exercícios físicos. Era um elefante branco, sem utilidade, muito sujo e depois da reforma se tornou um ambiente muito bonito, realmente um espaço onde as pessoas vêm praticar esporte, onde tem a pista de skate, de futebol para os jovens e também para a associação de artesanato que foi cedido pela Prefeitura e está nos ajudando muito, está ajudando a comunidade e também a cidade, o município, ganha com isso e um espaço bonito, um espaço aberto, um espaço que realmente enaltece a cidade. É impossível falar da Nova Itabaiana sem mencionar o pórtico da cidade. Este é o maior e o mais bonito de Sergipe. A Praça de Alimentação nas imediações do mercado também vive outra realidade. Agora, é possível fazer uma refeição num ambiente limpo e agradável. Agradável também está a Praça João Pessoa, que agora possui uma academia de rua e equipamentos de lazer para crianças. Outra conquista da nossa Nova Itabaiana é a usina de asfalto. Essa é a primeira vez que uma empresa desse segmento pertence a uma prefeitura do interior de Sergipe. Impossível falar das mudanças sem mencionar o recapeamento asfáltico no centro da cidade, a implantação de rede de água em diversos povoados e a obra na Avenida Padre Ayrton Gonçalves, que está possibilitando a construção da sede do Instituto Federal de Sergipe em Itabaiana, a prefeitura reformou ainda a Praça de Eventos, que já é a maior de todo o estado, com uma superestrutura no palco e muitos outros equipamentos. Além de tudo isso, o SESP, maior centro de saúde do interior, já está pronto e logo será inaugurado. E a nova gestão construiu também quatro novas unidades básicas de saúde. E não para por aí, ao todo são 25 escolas ampliadas e reformadas para garantir uma boa estrutura de ensino em nossa cidade. A Prefeitura de Itabaiana incentiva a educação. Cada escola é motivada a promover ações como o baú da leitura, a literatura de cordel, o projeto de educação ambiental, o horário de estudo para os professores planejarem as aulas, além de feira de ciências, encontro cultural e muito mais. A educação melhorou bastante com essa nova administração, porque aqui o colégio precisava de alguém que tomasse a frente e hoje a gente tem isso. Na área da saúde, além das unidades construídas, o município agora conta com uma grande variedade de especialistas para melhor atender a população. São fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, fonaudiólogos, oftalmologistas, médicos geriatras, psicólogos, otorrinos, dermatologistas, entre tantos outros. Estou achando muito ótimo, porque eu venho sempre aqui no posto, trago minha filha para se consultar e eu também se consulto aqui nesse posto. Antes eu tinha que ir para Itabaiana de madrugada pegar ficha e agora não, eu venho para aqui mesmo. O município também realiza 95 cirurgias por mês, divididas entre as áreas de amígdala, adenoide, cirurgias gerais, ginecológicas, oftalmológicas e ainda pequenas cirurgias. É muito mais agradável de se morar na Nova Itabaiana. Aqui tem projetos musicais que cantam e encantam a nossa cidade. Outro grupo bastante encantador é o dos idosos. Eles se reúnem toda semana no CRAS para realizar atividades como oficina de artesanato, acompanhamento nutricional e até hidroginástica. As crianças também são beneficiadas com o serviço de convivência da Prefeitura de Itabaiana. E o que dizer das gestantes que recebem orientação para a gravidez e aprendem a confeccionar o próprio enxoval? E justamente pensando no bem-estar das famílias, a atual gestão entregou 980 casas do projeto Minha Casa Minha Vida. E a Prefeitura ainda vai além. A partir dos cursos do Pronatec, centenas de alunos são beneficiados se profissionalizando e se inserindo no mercado de trabalho. Essa é a Nova Itabaiana, uma cidade de fé que acredita na felicidade e encontra força para conquistar dias cada vez melhores. A nossa cidade foi reconstruída e ganhou a cara da nossa gente. Porque Itabaiana é você! Eu represento Itabaiana. Eu sou Itabaiana. Eu amo Itabaiana. Itabaiana, forte como o seu povo.